Muito se fala sobre a mente e o poder que ela tem. Mas será que o poder da mente é capaz de mudar aspectos físicos do nosso corpo? De acordo com a bioquinesis, sim. Já existem inúmeros praticantes que atestam a veracidade da bioquinesis, compartilhando seus resultados aqui no YouTube. O que diz a técnica da bioquinesis, ou vitacinesis, é que nós podemos modificar o formato do rosto, a cor dos olhos, a altura e até a quantidade de gordura corporal ou outras coisas através da força do pensamento. A técnica também pode ser aplicada para acelerar a cura de algumas doenças. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. De acordo com os praticantes, a bioquinesis funciona através da concentração do pensamento. Essa concentração cria uma energia cinética capaz de modificar as moléculas. Assim, com o controle dessa energia, o indivíduo estaria apto a alterar partes do seu corpo da maneira que desejar. Existem diversas formas de você aplicar a bioquinesis. Algumas delas são através de hipnose, ouvindo áudios ou fazendo exercícios de visualização. Para que a técnica surta efeito, é sugerido que se pratique todos os dias, sempre com muita convicção. A lei da atração é formada por certezas. Você precisa ter fé, ter certeza, tem que acreditar na técnica. Se você faz a técnica, mas duvidando do resultado, não vai acontecer. Tem que acreditar. Você precisa sentir com emoção, acreditar que é possível. Se você acha impossível mudar características físicas com o poder da mente, então isso não vai acontecer. Você precisa acreditar. E aqui também é importante você mentalizar alguma mudança que você pense que seria possível de acontecer. Não pode ser a imagem do impossível. Você tem que achar possível que essa mudança aconteça. Se você acha impossível virar uma top model internacional, então escolha algo que para você pareça mais possível. Escolha algo que você ache possível de acontecer. Se você acha que algo é impossível, então nem adianta fazer a técnica. Você tem que repetir para si mesmo que esta transformação já está se tornando real. Para dar o comando ao seu subconsciente e este fazer com que o seu desejo se transforme em realidade. Você joga informações novas no seu subconsciente e isso muda a sua realidade. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. Sempre que você se olhar no espelho, imagine-se já com as características que você deseja ter. Mesmo que naquele momento você não as veja. Imagine-se do jeito como você gostaria. E tenha controle sobre a ansiedade, senão ela pode trazer o efeito Zenão, que paralisa o processo. Você precisa relaxar, ficar tranquilo, confiando que já está dando certo. Os resultados são progressivos. É preciso fazer o exercício todos os dias. Faça a sua parte e acredite que já está tendo os resultados desejados. E aí, será que a bioquinesis funciona? Eu acredito que o impossível é apenas uma questão de ponto de vista. Ainda temos muito o que descobrir. Muito daquilo que no passado era considerado impossível, hoje tornou-se real e até comum. A ciência ainda não conseguiu comprovar nenhuma das técnicas da bioquinesis ou a veracidade dos seus resultados. Então nós entramos no campo da fé. Ou acreditamos ou não. Há quem diga que basta desejar e vibrar da maneira certa, que você consegue cocriar o que quiser. Quem acredita que a força do pensamento pode tudo, tem mais facilidade para tentar esse tipo de técnica. Já pessoas mais céticas podem talvez achar que certas mudanças são impossíveis. Mas, como nós não perdemos nada tentando, por que não experimentar, não é mesmo? Se você testar a técnica, não esquece de escrever um comentário para contar como foi a sua experiência. Eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se, porque senão o YouTube não avisa quando tem vídeo novo. Tenho mais uma dica para te ajudar a realizar o seu pedido, que é você assistir aos vídeos mais recentes aqui do canal, porque tem muitos conteúdos para desbloquear a sua vida. Faça a Maratona Cintia Flix aqui no canal, porque tem puro ouro para você. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até! Tchau, tchau!